Agora quero contar pra vocês a 7 e 4 que o presidente Jair Bolsonaro, falei disso aqui de passagem, voltou a aparecer ontem domingo em frente ao Palácio da Alvorada. Ele não falou, vocês estão vendo aí a imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, ali de camisa verde, camisa de manga curta. Ele participou do evento, da cerimônia de hasteamento da bandeira nacional ontem no fim da tarde. Ele ficou no espelho d'água, ali no Palácio da Alvorada, cumprimentou centenas de apoiadores, vejam só, há um bom contingente de bolsonaristas parados ali. Esse é um pastor, esse senhor de terno cinza, é um pastor, ele está comunicando às pessoas que estavam ali que faria uma oração. Que primeiro ele faria a oração sozinho e depois o Pai Nosso seria rezado com o apoio do público. Também o presidente, dessa vez, entrou mudo e saiu calado também. Ele não quis se manifestar diferente do que havia feito no episódio anterior.